ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Quadrilha especializada em assaltos a ônibus é presa no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Também na Zona Leste, mais 10 policiais são ouvidos sobre o caso do desaparecimento de 3 jovens. Idoso morre durante assalto à padaria na Zona Norte. Greve dos auditores pode afetar contratações no comércio neste fim de ano. Estudantes fazem os últimos ajustes para as provas do Enem que começam amanhã. E ainda você vai ver que apesar da previsão de chuvas, as queimadas ainda são uma preocupação na Amazônia. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. A polícia prendeu no Jorge Teixeira uma quadrilha especializada em assaltos a ônibus do transporte público e privado aqui da Zona Leste. Eles também são envolvidos com o tráfico de drogas. O grupo era formado por quatro homens maiores de idade e dois adolescentes de 17 anos. O grupo era especializado em assaltar usuários do transporte coletivo em parada de ônibus. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, durante a ação eles utilizavam máscaras e até perucas. Alguns deles, em algumas ocasiões, usavam essa peruca para abordar pessoas nos poços de ônibus e aí dificultar a identificação. Gerdang Marans, André da Silva, Willerson Sodré, Matheus Oliveira e os dois menores apreendidos foram pegos hoje de manhã com esta moto roubada, drogas e dinheiro. Eles são apontados como membros de uma quadrilha que assalta usuários, ônibus e micro-ônibus do transporte público e privado na Zona Leste de Manaus. A partir daí, identificamos também em uma casa várias pessoas, que são esses seis que estão presos no total, onde tinha uma boa quantidade de droga, como vocês estão vendo aí. Pois é, essas pessoas, às vezes até drogadas, assaltam os ônibus ou usam o dinheiro dos ônibus para comprar droga e também comercializar droga. Alguns deles já têm passagem por roubo. A maioria deles faz esses assaltos a ônibus, arrastão aqui na área, como em outras áreas da cidade. Gerdang, André, Willerson e Matheus vão responder por tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e corrupção de menor. Os dois adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Parece que o negócio dos bandidos aqui de Manaus é mesmo assaltar os ônibus. Essa é a moda deles no momento. Mas três pessoas envolvidas em assaltos a ônibus foram presas aqui na capital. Foi durante a Operação Catraca Legal. Luciano Teixeira, o Espeto, Samuel de Souza, o Hélio e Elinda Marques, a DINHA, eram investigados havia dois meses. Um outro integrante do grupo, Jaime Somorais Fernandes, já estava preso. Eles aterrorizavam a comunidade local, adentrando nos ônibus nos transportes coletivos e no momento que adentravam, ameaçavam as pessoas com o uso de facas e recolhiam não só a renda do coletivo, como também os pertences pessoais dos usuários do transporte público. O grupo também foi preso por corrupção de menores. Eles recrutavam esses menores que ficavam nos pontos de ônibus. As informações passadas por eles, para o grupo, para que pudessem fazer a ação de roubos dentro dos coletivos. A maioria das ações aconteciam na Torquato Tapajós, Parque São Pedro e Tarumã. Segundo a polícia, foram registrados cerca de 60 assaltos por mês nessa região. A operação vai continuar em outras zonas de Manaus. Nós já estamos em parceria com a Seccional Oeste também, montando estratégias para que a gente possa trazer uma sensação de segurança aqui à população. Juntamente com a Polícia Militar, nós vamos ter essa conversa de respeito à integração. Luciano, Samuel e Jaimson vão responder por roubo majorado e Elinda por receptação qualificada. Na noite dessa quinta-feira, dois homens invadiram uma padaria na zona norte de Manaus. Durante o assalto, os funcionários foram feitos reféns e um idoso de 60 anos, cliente da padaria, foi assassinado. Roberto Rodrigues, de 60 anos, foi morto na noite desta quinta-feira, após ser atingido por um tiro nas costas, em um assalto, no Nova Cidade, zona norte da capital, na rua Lison, com a Avenida Nepal. Foi por volta das sete da noite que dois homens e uma moto chegaram nesta padaria, entraram, anunciaram o assalto. E além deles tirarem a vida do senhor, eles também roubaram uma quantia de 400 reais. Eles abordaram de uma forma muito tosca, muito bruta mesmo, solicitando dinheiro, solicitando bolsas, celulares. E o senhor Roberto, por ser um senhor de idade, ele ficou meio nervoso, ele tentou correr. Aí o elemento estava nervoso, acho que ele disparou pela costa do senhor e ele veio ao óbito. Durante o assalto, segundo este homem, que viu tudo do lado de fora e não quis se identificar, os funcionários do estabelecimento foram feitos reféns pelos assaltantes. E disse ainda que além da dupla, mais dois adolescentes podem estar envolvidos. Tinha umas duas na esquina, eram quatro adolescentes, entre 16 e 18 anos, entraram, renderam os funcionários e uma cliente que estava dentro, provavelmente pegaram o rendimento que estava dentro, levaram os funcionários para o segundo andar, deixaram todos presos e efetuaram o disparo no senhor de idade. Roberto prestava serviço ao local e este vídeo do circuito interno da padaria vai ajudar a polícia na investigação do caso. E a greve dos auditores da Receita e o atraso na liberação das mercadorias tem preocupado o comércio neste fim de ano. Nos portos de Manaus, 4 mil contêineres cheios de mercadorias permanecem parados. Só no terminal do Chibatão, 300 contêineres ainda não foram liberados por falta de vistoria. É que os auditores fiscais ainda estão em greve e quem vive do comércio reclama. A expectativa é grande, né? Porque essa greve se acabe para que os nossos materiais possam chegar, né? E a gente procurar vender aos nossos clientes, porque essa é a nossa esperança de melhorar esse Natal, né? A mercadoria da loja vem toda de São Paulo e permanece retida. O jeito foi buscar alternativas. Aqui nesta loja de utensílios de decoração, brinquedos e também artigos domésticos, ainda são vendidas mercadorias que sobraram do Natal do ano passado. Mas enquanto a procura aumenta, o estoque está acabando. Cada dia de contêiner parado custa cerca de R$ 1.500 ao empresário. Uma despesa que também reflete diretamente no bolso do consumidor. Não adianta a gente dizer que está baixo, que não está. É ilusão de quem pensar que isso está. A senhora está pechinchando aqui para ver se consegue comprar alguma coisa? Estou pechinchando. Há alguns anos em Manaus, sempre no fim de novembro, os empresários do comércio realizavam a famosa promoção Black Friday, quando os preços das mercadorias baixam para a renovação dos estoques. Mas este ano deve ser diferente. Muita gente que poderia ir para o Black Friday queimando o seu produto vai dizer, não, como é que eu vou queimar se eu não receber nem o produto que eu já comprei? Então eu não vou fazer esse ano. Isso é ruim. Vendas baixas também resultam em menos empregos. Este vendedor conseguiu a única vaga de emprego temporário da loja. É que se as mercadorias não forem liberadas, não haverá novas contratações. Eu saí entregando currículo e consegui essa oportunidade agora de emprego. E graças a Deus ligaram para mim, eu fui fazer entrevista, deu tudo certinho, eu vim aqui e agora estou aqui, nessa experiência, para poder ver se eu consigo permanecer. Em instantes, mais dez policiais militares são ouvidos sobre o caso do desaparecimento de três jovens na zona leste de Manaus. E ainda você vai ver que as queimadas ainda preocupam aqui no Amazonas. Os detalhes, já já.